Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Unboxing Taramps e hoje eu vou mostrar para vocês, neste vídeo, a mesa de som automotivo T0302 da Taramp. Dá só uma olhada, galera. Tá aqui, ó, toda embaladinha, tudo certinho. E eu vou abrir aqui para a gente conferir o que vem dentro da embalagem, né, e o que essa mesa tem. Abrei aqui a caixinha. Aqui, ó, logo de cara, ó, adesivo Taramps para você já colar aí no seu carro, na sua caixa Bob. Vem aqui, ó, o plug de alimentação da mesa, onde você vai conectar o positivo e o negativo, vem embalado aqui, ó, no plástico. Vamos abrir aqui também. Tá aqui o conector, vou deixar aqui de lado, já para mostrar para vocês onde vai o conector. Tá aqui a mesa. Dá só uma olhada. A mesa de som, ela é branquinha, tá? Por que que ela é branca, galera? Vocês pediram, né? E a Taramp, como sempre, escutou e fez para vocês. Ela é branca para poder justamente combinar com a nossa linha de amplificadores, que é toda branca, assim você pode fazer um painel de amplificadores e ficar tudo padronizadinho. Então, vamos dar continuidade aqui, vamos tirar ela do plástico. Vem com essa proteção aqui, ó, extra, para ela não riscar, não ter problema de chegar com nenhuma imperfeição. Ela vai chegar zero para vocês. Tirar esse plástico para lá, né? Aqui atrás, ó, logo de cara eu quero mostrar algo bem legal para vocês, principalmente para quem vai usar em caixa bob. Ela tem o botão liga e desliga. Então, não precisa do remoto para acionar. Mas se você preferir, também ela tem entrada para acionamento remoto, para usar um player tradicional. Tem um conectorzinho aqui, ó, de engate rápido. Inclusive, ela tem uma saída remoto que funciona mesmo quando você usa alimentação através de um player e também através do botão on-off. Então, dá para você, quando ligar aqui através dessa chavinha, quando usando uma caixa bob, já acionar os seus amplificadores. E aqui, o conector de alimentação. Ele vai nessa porta aqui, ó, nesse conectorzinho aqui, ó. A mesa tem vários ajustes. É uma mesa de dois canais, tá, galera? Tem dois canais de saída e três canais de entrada. Por isso, o nome dela é T0302. Três canais de entrada, dois canais de saída. Algo bem legal dessa mesa, não tem aquele famoso puff. Sabe aquele estouro na hora de ligar e desligar? Não tem problema nenhum, tá, galera? Tem esse circuito que protege o seu som. Então, não vai dar aquele famoso pipoco, né? Na hora que você ligar o teu som. Tem entradas RCA aqui na entrada. Também tem conexão XLR para conexão de microfone. Entrada P10. E aqui na parte de saída, nos dois canais de saída, temos também sinal aqui RCA. Saídas RCA, né? E também saídas P10. Ajustes. Tem vários ajustes. Mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá, galera? Vou mostrar para vocês em detalhes como ela funciona. Porque ela tem ganho, ela tem level. Ela tem ajustes aqui de equalização. Grave, médio, agudo. Tem função multi. Tem essa função aqui também, que é o nosso volume master. Tem versão de fase. Tem ajuste aqui, ó, de level, de saída. Tem muita coisa legal que eu quero mostrar para vocês em detalhes. E nesse vídeo vai ficar muito longo se a gente fizer tudo nele. Então, deixa para o próximo vídeo. Se você quer saber mais, é só ficar ligado aqui na Taramps. Ah, uma coisa legal que eu quero falar para vocês também. Vocês podem ter achado estranho que não tem o manual aqui, né? Não veio o manual aqui dentro da caixa. Mas o manual está fácil. Ele, inclusive, está na embalagem descrita aqui, ó. Para você acessar o manual da mesa, onde tem todas as informações de funcionamento dela, é só fazer a leitura do QR Code que está aqui nessa embalagem. Já vai abrir. Você vai ter as informações e ter acesso ao manual para download. Assim, você não precisa ficar guardando papel em casa, tá? Você vai ter sempre o manual do seu produto quando precisar. Você pode acessar, inclusive, através do endereço do nosso site, que está aqui na tela, logo abaixo também. Ou então, aqui, ó, esse QR Code que está sempre no produto. Então, não tem problema. Você nunca vai ficar desatualizado e sem manual. Gostaram desse vídeo? Gostaram da mesa? Já deixa aqui nos comentários. Quer saber mais sobre ela? Também já deixa aqui para a gente, que assim a gente aproveita, usa a dúvida de vocês para falar no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima! Tchau!